O que mais te travava antes pra poder tocar, pra poder aprender? Por que você não realizou esse sonho antes assim? Foi falta de achar um método que realmente me convencesse a fazer. Entendeu? Até encontrar o violão involuxo, como eu te disse no princípio. Porque, como a gente era por seta, tu via a mão subir e descer, ou às vezes o professor fazia alguma coisa ali, não sei te explicar, mas alguma coisa com a mão que você não entendia. Falei, meu Deus, eu vou fazer isso aí, não vou conseguir do mesmo jeito. Até que, pedindo orientação de Deus, ele colocou aí pra mim ver essa live e eu... Agora eu aprendo nesse sentido aí. Porque você sabendo o que você tá fazendo, você vai fazer sem pensar. Então, não é uma mecânica que você vai só repetir. Você vai saber o que tu tá fazendo. Tem, tem essa questão do entendimento. Saber o que você faz. Não é você só andar porque alguém tá te dando a mão. É você caminhar sozinho. Se eu ouvir qualquer música no ritmo, sai pra lá, tá tu. Ou chuta o pica-pau, eu pego a letra ali, a cifra, eu vou tocar. Eu não preciso ficar repetindo, ouvindo o que o outro tá fazendo. Que legal. Eu peguei ali, mas eu sei que é esse ritmo aí, deixa comigo que eu vou embora. Eu vou precisar que alguém me dá a mão o resto da vida. Eu vou andar com as minhas pernas. Que legal, que legal. Aprender é isso aí. Aprender é você andar sozinho. E aí E aí